Alô amigo churrasqueiro, costela é muito saborosa. Podemos fazer, costela a fogo de chão, hambúrguer de costela, escondidinho de costela, e até lanche, ou seja, ela é muito versátil. E por isso, nós vamos fazer hoje, costela desfiada, com purê de mandioca, e tem mais, salada do churrasqueiro. A costela é um corte muito saboroso, e para você, qual que é o corte mais saboroso? Faz um comentário aí, para a gente saber. Eu escolhi para essa churrasqueada de hoje, um corte da costela, chamado janela. A janela, ela sai aqui, olha. Boimiro, você está bom garoto? Olha, a costela sai daqui, bem do meio da costela, bem do meio. Por isso que ela chama janela, aí tem outros cortes, que chama minga, tira, né? Costela rojão, tem um monte de corte, bacana, que você pode tirar da costela. Mas da nossa churrasqueada de hoje, é essa costela janela. Quando você for comprar costela, procura escolher uma bem carnuda, com uma boa capa de gordura. Que aí, vai fazer a diferença do teu churrasco. Como nós queremos essa costela desfiada, eu já deixei uma assando ali, por 4 horas. A menina está lá 4 horas. Eu deixei 3 horas, com o ossinho para baixo, virei, e daqui a pouco a gente vai conferir. Mas como é que faz essa costela? Olha, olha o segredo do Zé. O segredo é o pé de boi. Vamos conferir, o que que tem aqui no pé de boi? Uma marvada aqui, para nós benzer a costela. Mas primeiro, nós vamos benzer o churrasqueiro. Trembão rapaz, churrasqueiro benzido. Agora nós vamos benzer a nossa costela, igualzinha, eu fiz aquela que eu já deixei assando ali. Dá um belo banho nela, de cachaça. Olha, ela até brilha, até rincha aqui. Vou dar um banho aqui, no ossinho também. Isso aqui, não é desperdício. Não é, é investimento. Aí, que quantidade de sal, que você vai usar? Porque quando você dá um banho nela, de cachaça. O sal, a tendência é, agregar mais na peça. Como você vai churrasquear? De imediato, não se preocupa com a quantidade não. Aí nós vamos pegar, papel alumínio. Como ela tem osso, você marca a parte do osso, sempre para baixo. E dá umas três, quatro voltas, no papel alumínio, para ela ficar bem fechadinha. Por que que você precisa dar umas três, quatro voltas? Porque olha, o ossinho, a tendência do ossinho, é furar. Olha, não é difícil não. Olha, aqui é bem macio, bem carnudo. Aqui olha, durinho o osso. O osso, está bem? Você viu como é prático? É muito prático. Essa aqui, eu vou churrasquear depois. Ela já está temperadinha, e carne temperada. Se eu guardar, ela vai salgar muito. Já já, eu vou botar ela para churrasquear ali. É muito importante, você ter um bom equipamento, na hora que você vai churrasquear. Que você pode controlar, a altura da grelha, do jeito que você quer. Essa aqui, eu deixei no meu suporte flutuante, 60 centímetros da brasa. Deixei ela, três horas, de um lado, com o ossinho para baixo. Agora eu virei, e olha, o osso está aqui para cima, por mais uma hora. Esse suporte flutuante, é produzido pela Grillend. Que está com uma super promoção, no combo. Que é o braseiro, o suporte flutuante, mais a coifa. E tem mais! Você utilizando o cupom churrasqueada, tem 20% de desconto. Entra no site, grillend.com.br. Ela está bem quente. E vamos abrir essa danada. Cheirão de paixão! Como ela está bonita! Que linda que está essa costela! Eu vou botar ela na churrasqueira, de novo, para dar uma leve dourada. Está no braseiro alto, capivara. Faz alguma coisa aí, homem. Vem cá, bota lá, o braseiro médio, para mim. Faz favor! Você sabe fazer isso, capivara? Eu vou, velho! O capivara serviu para alguma coisinha. Está vendo a importância, de você ter um bom equipamento? Está vendo? Agora eu boto ela aqui, olha. Braseiro médio, 40 cm da brasa. Porque o meu suporte flutuante, é muito versátil. Que espetáculo! Como a nossa costela, está braseiro médio. Ossinho para baixo, não tem problema. Vai dar tempo, da gente fazer o nosso purê de mandioca sossegado. Eu já deixei essa mandioca aqui, cozinhando. Bem cozidinha. E maceta, bem macetadinha aqui, a mandioca. É para você fazer purê. Por isso que a mandioca, tem que estar bem cozidinha. Você está gostando desse vídeo? Está gostando? Ah, então dá like aí. Se inscreva no nosso canal. Toda semana, tem receita nova. Eu tenho certeza, que se você, se inscrever no nosso canal. Você vai se tornar um mestre churrasqueiro. Eu já botei fogo aqui, na minha frigideira. Que eu peguei emprestado, da dona Isaura. Vou pegar a manteiga. Olha, olha o chiadinho. Um fio de azeite. Está vendo aí? Não? Deixa eu tirar esse, vem para cá, churrasinha. Aí você vai pegar, alho picadinho. Adoro alho, então vou ser bem generoso no alho. Dê uma bela fritadinha nele, rapidão. Aí você acrescenta aquele purê, da mandioca, que você macetou. Chora o menino aqui. Ela está grudando assim. Aí você acrescenta leite, para amolecer. Depende da quantidade, que você estiver fazendo. É a quantidade de leite, que você vai usar. Já está formando o purê aqui. Aí você põe, uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de pimenta do reino, para quem gosta. A gente colocou a manteiga, no comecinho. Para fritar o alho, e dar começo, na nossa receita. Agora a gente coloca, a manteiga agora. Que ela já está praticamente pronta. Para poder ficar mais cremosa. Fogo baixo, deixa ele apurando aqui. E vamos montar a salada do churrasqueiro. Há muitos anos atrás, eu comecei a fazer um programa. Para a TV regional, que chamava o prazer da carne. E eu fiz, essa salada do churrasqueiro lá. É alface roxo. Aí você pega a rúcula. Eu gosto muito, de tirar, esse estalo grosso aqui, da rúcula. Olha, espetáculo gente. Coisa mais linda. E agrião. E mistura com agrião. Olha, saudade do prazer da carne. Aí você pega, tomate cereja. Corta ele ao meio. Aí você monta, em volta aqui. Limão. Ou pode ser vinagre também. Uma pitadinha de sal, por toda a nossa salada. Eu gosto de usar o limão, depois do sal. Que o limão, vai espalhando o sal na salada. Um belo fio de azeite, de boa qualidade. Você pega, queijo parmesão. E rala aqui na menina, olha. Olha isso. Que salada maravilhosa, que ficou essa, olha. Vamos lá, pegar a nossa costela. Muito cuidado, nessa hora. E... Eu vou pegar, um papel toalha aqui. Para vocês verem, quatro horas depois, comer, que ficou essa costela. Olha isso aqui. Olha, 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 olha. Está vendo? A carne desprende-se dos ossos, totalmente. Está desmanchando. Essa churrasqueada, é de costela desfiada. Então, para desfiar ela, é só fazer isso, olha. Olha, olha como é que desfia. Eu faço questão, de vocês verem isso aqui. Olha, olha isso aqui. Olha, olha. Olha como é que desfia essa costela, depois de quatro horas de braseiro, no papel alumínio. Não, é impressionante. Terminou de desfiar a costela, pega uma tábua dessa aqui. Sai para lá menina, vem para cá. Bota aqui. Bota o purê, bem no meio dela. Você vai ver, que churrasqueada, que eu estou montando aqui. Fica muito chique mesmo. Fez um arranjo bacana aqui. Aí você pega a costela desfiada, e monta aqui. Gente, é brincadeira. Que coisa mais linda desse mundo. Costela desfiada, com purê de mandioca, e a salada do churrasqueiro. Agora é a hora daquele trabalhão. Mandioca desfiadinha. Não é mandioca desfiadinha não. É costela desfiadinha, purê de mandioca. Ela ficou quatro horas lá. Brincadeira, hein? Olha. Bom. Muito bom. E a nossa saladinha aqui, especial. Olha. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Me dá like aí, vai nos ajudar muito. Boa churrasqueada a todos! Olha o chiadão, olha. Que maravilha de camarão aqui, olha. Olha no tacho. Espera aí, deixa eu mostrar de perto. O Campeiro... Vixe Maria. É, Frank Rouge. Aí, Zé Omiro. A receita aqui que você ensinou pra nós, olha. Fraldinha recheada, com calabresa, bacon. Hummm. Hummm. Bom. Muito bom. Nasal Ivan aqui de Manaus. Um abraço, Zé. Ó. Hummm. 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 Muito bom. Muito bom. Hummm. Chama o cachorro. Chama o cachorro. Hummm. Muito bom. Aí, Zé. Fizemos uma yakisoba caipira aí, olha. Ficou muito bom. Olha aí, separadinho aqui. Ficou muito bom. Ficou muito bom, Zé. Tá louco, é? Espera aí. Hummm. 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 Parece um cavalo, Zé. Hummm. Um cavalo comendo, comendo capim, né. Hummm. Eu já gravei? 60 centímetros da brasa. Quando eu era moleque, eu fazia aquela cola... Ah não, era com farinha de trigo. Isso é tudo mentira. 3 farinhas de trigo.